www.crioulafm.cv Justa no ar Justa Crioula FM Boa Rádio Crioula FM Primeiro na área de tecnologia digital O Mundo Interativo na disposição 24 horas www.crioulafm.cv Língua fica bem informado Entrevista, vídeos, programação, evento e muito mais As melhores e mais tocado atualidade De fãs e delícias e fãs e norte a sul de Cabo Verde Animação, informação, entretenimento, turnambulcas Vota o navio preferido com tua experiência e rigor Para empresários, uma ótima oportunidade de divulgar seus produtos e serviços E o poder divulgar os eventos Com calendário, com contagem regressiva e com toda a informação bem detalhada www.crioulafm.cv Prático e atraente www.crioulafm.cv Um rádio, um plataforma Feto com o teu amor www.crioulafm.cv Justa no ar www.crioulafm.cv www.crioulafm.cv www.crioulafm.cv